Olá amigos e amigas, nós estamos aqui na Assembleia Legislativa do Piauí, onde acabamos de protocolar o projeto de lei de nossa autoria que visa adaptar a legislação piauiense, a proposta que tramita na Câmara dos Deputados e no Congresso Nacional sobre a distribuição e o rateio dos recursos extraordinários dos fundos da educação com os professores e os chamados precatórios estão dentro desse contexto. O que nós queremos é que o Estado repasse 60% no mínimo desses recursos para os professores e que em caso de recursos já recebidos, que estes sejam compensados pelo Estado do Piauí para o magistério. Nós estamos também fazendo valer aquilo que diz a legislação nacional, que em caso de descumprimento do governo do Estado do Piauí, existirão sanções, dentre as quais a própria suspensão no repasse dos recursos da educação por parte da União para o governo do Piauí. Portanto, nós vamos lutar para que essa proposta seja aprovada e precisamos do apoio da categoria dos professores do magistério piauiense para que os deputados da Assembleia Legislativa possam também abraçar essa causa. Um grande abraço e nós continuamos aqui na defesa dos professores e da educação pública do Piauí.